Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Aí amor, como é que está a ponte aqui Essa primeira ponte aqui que tem entrada para o Trapiá O bagulho aqui está doido Olha o doido, foi arriscar para passar Solta, solta, solta E aí É bom ir lá para cá pegar o moto dele Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê ele? Cadê a moto? Cadê? Cadê a moto? Cadê a moto? Cadê a moto com cidadão Cadê a moto com cidadão?